Deixa um comentário para nós, por favor, tamo junto, é nóis! Você pode comparar e pode confiar! A melhor tecnologia, os melhores componentes e a mais escolhida pelas montadoras. Sempre à frente, a melhor bateria do Brasil! Fala família, recadinho para você. Hoje o vídeo vem malado, pesado, é da Clean Night Night Pound, tá ligado? Você já conhece. Então vamos lá, roda a vinheta! É isso aí! Hoje a gente vem falar do Caju Miniaturas. O cara é fera! Vai ter vários carros aí. Tchau! 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 poder tá olhando aí miniaturas F250 e eu tô apaixonado nesse mundo tô pensando tem minha dele para comprar uma pedir a autorização para ele dar as imagens ele me liberou a gente editou o vídeo para você e vai lançar Beleza desde já mano já peço que vocês sigam ele lá no Instagram lá tá Caju miniaturas FV tá bom e botar vocês no topo esses dois dias a gente fez um sorteio de R$ 500 deu bom certo foi R$ 500 três copos é um perfume da Vanessa Moreira perfumes tá muito obrigado por todos os patrocinadores que ajudou Beleza E aí E aí Tá parecendo viatura Nós vão chegar e tão querendo mandar na minha rua Vou no salveiro, fazendo um borrachão Batendo a mão na pote e a bunda no chão Manda mensagem e avisa no grupo que hoje aqui nessa rua não passa ninguém Não passa ninguém, ei O dono da casa, o dono da vencina da cidade É agora que a terra vai tremer Hoje meu grave vai bater Pois essa lua vai tremer Hoje meu grave vai bater Pois essa lua vai tremer Meia Três Project Minis Paixão em miniatura Pide Marcelo Meia Um Música Música O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E a gente fica por aqui e eu já deixo aquele abraço para todos os inscritos, deixe um comentário para nós, por favor! E tamo junto, é nóis!